Mãe do céu morena, senhora da América Latina, de olhar e caridade tão divina, de cor igual a cor de tantas raças, Virgem tão serena, senhora desses povos tão sofridos, Patrona dos pequenos e oprimidos, Derrama sobre nós as tuas graças, Derrama sobre os jovens a tua luz, Aos pobres vem mostrar o teu Jesus, Ao mundo inteiro traz o teu amor de mãe, Ensina quem tem tudo a partilhar, Ensina quem tem pouco a não cansar, E faz o nosso povo caminhar em paz. Mãe do céu...